Up Vendas traz pra você Cangun Automotive, que é pra você que vai viajar, que tem carro, deixar o seu carro em boas mãos, né? O Daniel vai explicar pra você o que é que a Cangun oferece. Então, hoje nós fizemos toda a parte de alinhamento, balanceamento, nós temos também pneu de diversas marcas e modelos, né? Temos toda a parte de revisão preventiva do motor, pra quem quer viajar, passa aqui antes pra nós fazermos essa parte de revisão, pra que ele viaje tranquilo, com segurança, né? Temos também a parte de trocas de olhos, freios, suspensão. Então, tudo que precisar referente a viajar com segurança, passa aqui na Cangun. Pra você que estiver vendo agora esse comercial, traga o seu carro aqui pra loja, que nós vamos dar 10% de desconto na parte de serviço. Então, fala o endereço. Nós ficamos na Avenida Cidade Jardim 891 e também na 951. E também temos em Jacareí, que é na Barão de Jacareí, o número 1086. E o telefone? O telefone de São José é o 3931 3749 ou 39330396. E de Jacareí é o 3953 3015. Perfeito, tá vendo? Não tem mais desculpa agora pra você que precisa viajar, manter segurança aí com o seu carro, com a sua família, é só vir aqui na Cangun Automotive e falar que viu esse programa pra ter aí os 10% de desconto, certo? Então vem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho